Shalom, bom dia! Um dia muito abençoado pra você! Como é bom a gente começar já aqui no lugar secreto, onde Deus nos ouve. É a melhor forma de começar um dia. Hoje o nosso tema é um coração transformado. E eu vou ler pra você Ezequiel 36, pra gente poder meditar. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Está escrito. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Que grande promessa essa! Vamos parar pra pensar um pouquinho? Deus, ele está falando aqui que toda transformação, ela começa de dentro pra fora. Não adianta você trocar roupa, trocar de casa, trocar de relacionamento, trocar de igreja. Se o seu coração não for renovado, se você não receber o Espírito Santo de Deus pra transformar o teu coração, não vai adiantar. E quando eu falo de transformação, eu estou falando de metanoia mesmo. É a tua forma de pensar, de agir, de reagir. É uma mudança total, a ponto das pessoas olharem pra você e dizerem, você é uma outra pessoa. Alguma coisa aconteceu com você, e todos saberão que você está andando com Deus e se deixando ser transformado. Não adianta você querer convencer ninguém da sua família ou do teu círculo de amizade a ver algo na sua vida só porque você vai na igreja. Não! Ele tem que ver que você agora mudou. É a mesma coisa que Cornélio. Já pensou? Cornélio, antes de conhecer a Deus, ele, como centurião, com certeza ele era um homem violento. Ele era um homem frio. Ele foi treinado, ele era uma máquina mortífera. Foi treinado pra matar. E quando a gente encontra Cornélio em Atos capítulo 10, ele está totalmente transformado. Ele é um homem que está orando, é um homem que se importa com a família, é um homem que os vizinhos e familiares, quando ele convidou, olha, eu quero que vocês ouçam a palavra de Deus através de uma pessoa que vai explicar melhor do que eu, que no caso era Pedro. Todo mundo aceitou o convite dele. Por quê? Porque ele era um homem transformado. Todo mundo estava impactado com a transformação dele. A transformação de Cornélio foi de dentro pra fora. A forma dele tratar a esposa, a forma dele falar com os filhos, a forma dele tratar os seus soldados, os seus servos, os seus amigos e familiares, tudo mudou. Isso é um coração novo. Isso é você deixar o Espírito Santo de Deus tirar toda a dureza. Porque esse texto fala que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele está falando que se você não permitir que o Espírito Santo de Deus te transforme, você vai ser uma pessoa embrutecida. Você vai ser uma pessoa endurecida. Uma pessoa totalmente sem mudança, como eu venho falando até aqui. Isso é um coração de pedra. É uma pessoa implacável, intolerante. Uma pessoa rancorosa. Isso é coração de pedra. Uma pessoa que não tem empatia é um coração de pedra. Agora, um coração de carne é olhar pro mestre e ver uma pessoa que perdoa, uma pessoa que ama, que se importa, que ora pelos outros. Uma pessoa que erra e pede perdão. Não só perdoa, mas pede perdão. Isso é ter um coração de carne. Não pense que é só o ambiente que você frequenta. Porque toma cuidado. O diabo, antes de ser diabo, ele estava no céu. Então, ele pecou num ambiente perfeito. O coração dele que estava totalmente endurecido pelo orgulho, pela inveja. Também não esqueça que Adão, ele pecou num ambiente perfeito, no Éden. É o coração dele que entrou a desobediência, o endurecimento, a teimosia. Deus falou e ele teimou em desobedecer. E também, não esqueça que Judas, ele também pecou num ambiente perfeito. Ele andou três anos com Jesus. Ele comeu, ele dormiu. Tudo ele fazia junto com Jesus. Ele já acordava, o café da manhã era com Jesus. O jantar era com Jesus. O dia todo era com Jesus. Três anos ouvindo Jesus, de manhã, de tarde e de noite. E esse homem, com um coração duro, de cobiça, ele, com esse coração duro, ele pecou num ambiente perfeito. Então, não é a igreja, é o ambiente onde você vai crescer espiritualmente, aonde você vai amadurecer, aonde você vai receber a palavra de Deus. É um ambiente que Deus se agrada que você esteja. Mas, não é a igreja que te transforma, é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus e você permitir. Então, eu te convido pra hoje, você escolher esse caminho. Porque não tem outro... Quando o Senhor aqui, ele faz a promessa de dentro pra fora, primeiro ele diz, olha, a melhor bênção que eu posso dar pra vocês é transformação. Eu quero citar um outro caso pra você entender bem. O homem que estava no tanque de Betesda, aquele paralítico, você pode dizer que a maior bênção que esse homem recebeu foi o milagre dele voltar a andar. Sim, extraordinário esse milagre. Mas, no dia seguinte, ele estava no templo e Jesus foi duro com ele. Falou, olha, você agora recebeu a cura. Eu tô falando de João capítulo 5, você recebeu a cura. Mas, não esqueça, você tem que mudar. Em outras palavras, Jesus estava falando, você tem que mudar. Ou, senão, você vai voltar a ficar no estado que você estava. Então, Jesus estava falando, olha, eu tô olhando o teu coração. As pessoas estão olhando só pra sua perna. A sua perna, agora você anda, você tá de pé. E eu tô olhando pro teu coração. A tua perna foi curada por mim, mas o teu coração não foi transformado. Quantas pessoas recebem milagres e depois se desviam de Deus, se afastam do Senhor. Quantas pessoas chegam até um ministério e depois esfria. O que que acontece? Coração não transformado. Você recebe a unção, você recebe o Espírito Santo de Deus, mas não permite que o Espírito te transforme. Essa é a palavra-chave de hoje. Mas repara que Deus, ele diz, vocês buscam muitas bênçãos e eu quero abençoar porque eu sou galardoador. Eu sou abençoador, mas é de dentro pra fora. Primeiro, eu quero a transformação do teu coração. Depois, eu vou te dar a bênção. E olha o que tá escrito aqui. Você leu comigo. Ele disse, olha, depois de ele te dar um coração de carne, ele tá falando, vocês habitarão na terra que eu dei a seus pais. Essa é uma recompensa, essa é uma bênção. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui no versículo 28, ele já tá falando de duas bênçãos. A bênção de estar na terra prometida, uma terra que manda leite e mel, prosperidade. E ele tá falando, olha, eu vou dar segurança e eu vou dar bênçãos materiais pra vocês e bênção de todos os tipos pra vocês. Mas, busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esta é a ordem. Não mudem a ordem. Ele ensinou pra gente. Busque em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós aprendermos essa lição, viveremos o grande impacto. Eu sempre cito pra alunos meus que no reino espiritual, essa transformação parece... Quando nós estamos no trabalho do Espírito Santo de sermos transformados, parece que nós perdemos algumas coisas. Por exemplo, quando eu tenho que perdoar, porque Deus me ensina a perdoar, isso é transformação de coração. Parece que eu tô perdendo, porque eu tô com a razão, eu que fui magoado, eu que fui o ofendido. E eu tô abrindo mão do meu direito de ficar magoado, do meu direito de justiça. Não, é perder pra ganhar. É a mesma coisa, já pensou se o girino dissesse... Não, não, o girino antes de se transformar em sapo. Não, não, eu não quero perder, eu não quero perder a minha cauda. Eu não quero... Não, eu não quero perder. Mas se ele se submete à transformação, ele se transforma num sapo. Ah, mas que comparação? Sim, mas um sapo, ele é um anfíbio. Um girino, ele só vive na água. O sapo saiu ganhando. Ele pode viver bem em dois ambientes. Eu quero te dizer que você também, quando você é transformado, você vive melhor no ambiente natural. Os teus relacionamentos, a tua vida profissional, a tua vida familiar. Todo esse mundo que nos cerca, e você também começa a viver bem no mundo espiritual. Você vai ter dons, você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria espiritual. Você vai ter graça e glória de Deus o tempo todo na sua vida. Então, faça essa escolha hoje. Peça, Senhor, eu quero um coração transformado. E eu quero mais do teu santo espírito. Fale como Davi, Senhor. Não retire de mim o teu santo espírito, porque é o maior e melhor bem que eu posso ter aqui nessa terra e nessa vida, em nome de Jesus. Mas agora chegou a hora do nosso cantinho do milagre. O nosso cantinho de oração. Por isso, escreve aí o seu, aqui nos comentários, o seu pedido de oração, porque nós levamos para a igreja. Eu leio os pedidos e os intercessores também leem. E eu quero também convidar você a ter o hábito de ter um caderno de oração, para você escrever o versículo que nós falamos hoje, o que você aprendeu e os seus pedidos, para depois você colocar a resposta de oração do lado e saber que o Senhor é um Deus que responde. Vamos orar neste momento. Senhor, o maior presente que o Senhor pode nos dar é este coração transformado. Mas para isso nós precisamos permitir. Por isso que agora os meus irmãos, as minhas irmãs, possam estar, Senhor, apresentando os corações e querendo subir mais um degrau, Senhor, porque é de degrau em degrau, de glória em glória, que nós chegamos mais perto de Ti e que nós recebemos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Senhor, que cada um possa agora receber um abraço, o abraço que transforma, o abraço que restaura, em nome de Jesus. Senhor, olha para cada pedido de oração. O Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que estende a sua destra poderosa e ninguém pode encolher. Por isso, Senhor, ouve o pedido e o clamor de cada coração, Senhor, e traz a Tua unção de milagre. Eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, salvação, libertação, restauração, restituição, abertura de portas, milagres. Eu chamo a existência a milagres, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde no dia de hoje. E não esquece, se você gostou desta oração, deste momento com Deus, você curte, porque vai ajudar a chegar a muitas outras pessoas. Até amanhã no nosso Devocional. E não esquece, se você gostou desta oração.